Ai, vamos apertar? Não aperta, Matheus! Ai! Da minha cadena, dá um dia, bala, like, no canal, outra, e no canal dela aí, vamos rapidinho! Se ele fala, bate, e joga de ladinho, você me põe o meu vestido, pra me dançar. Não, essa roupa mesmo, vai lá dançar, senão vai caber lá, ó. Olha lá, vai lá dançar. Olha a dancinha! Não precisa põe a mão. Tá, pessoal, se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal, curte o sininho, e vai dançar, casar sozinha. Fala, curte, comete. Tá louca, tá, gente, já tá, põe a dívida, que tá. Tá, tá, tchau, 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 tchau. Vai derrévê. Amiga, quer ver no dancinha? Olha lá! Escrita no canal! Vem, vem! Vem rola Pate Joga de login Que é a dancinha Então bora lá É inscrito no canal Com a Mery Compartilha Enrola Pate Joga de login Para o galo é sozinho Se vim rola Bate Joga de login Para o galo é sozinho Joga Joga de login Para o galo é sozinho Lala Lala Aia Tocada Lala 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 Joga de login Não, não é? Faça prova! Faça prova! Faça prova! Faça prova! Faça prova! Deixa eu vou colocar você. Deixa eu posicionar você. E se rola, fala mais amigos, clica no canal, comando o sininho, e vai no canal, e se rola, Fala, 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 f Amigos, inscreva-se no canal e veja meu abrinho Abri pra frente, abri pra frente, abri pra frente, abri pra frente, abri pra lá, abri pra lá, abri pra frente Venha pra lá, abri pro canal, amiga, sem botão de Bene afraid, abri pra frente E vamos dançar, com anasinha, só pegue, só prova, só pegue, só prova, só pegue É isso, Betão, partecipou Ó quem tá andando? Fala praitativa Só pegue, só prova, só pegue. Com a matinha, com a matinha e tudo com o vídeo.